oi oi nós gurizada eu sou fabinho do canal tchnerd seja bem vindo a demo de the evil within 2 eu mostrei bastante do primeiro jogo aqui no canal pra vocês né fiz várias gameplays mostrando de como é o primeiro devido if tem até análise também então se você perdeu aí só dá uma olhadinha aí na playlist né é conhecendo o game que você vai encontrar lá o deve o if um um e vamos ao segundo game então vamos ver o que evoluiu em relação ao primeiro essa aqui é uma versão demo e vou jogar na versão playstation 4 bora lá então a casa tomada por chamas incêndio trágico mata criança e babá se você não é inscrito aqui no canal e gostou do canal embora se inscrever para não perder nenhum vídeo já deixa aquele like para ajudar o canal crescer gostei muito do primeiro deve o if então vou dar uma conferida aqui para ver como que vai ser esse segundo jogo ela já foi lançado né mas mas eu ainda não comprei ele não isso não tá acontecendo capítulo 1 nas chamas o jogo é todo dublado dessa vez né na nossa língua e português brasileiro primeiro não é dublado nem legenda em português também é ele não continha bom pela história aqui do game sebastião castelhanhos ele está atrás da filha dele né depois que ficou sabendo mais ou menos que a filha dele poderia estar viva ainda já que no primeiro game ele é a gente achava que ela estava morta esse início aqui do game é bem parecido com o silent hills é origens caso pegando o fogo acho que por aí não dá não cara vamos procurar outra entrada caralho eita a palavrão e tudo no jogo é por aqui não dá não cozinha uma fumaceira dessa que é difícil imagina a desespero né de chegar em casa e ver a a a a a tua casa pegando fogo e com o teu filho dentro né nossa seria a nossa não tem nem como imaginar pra que não dá pra que não dá é esse início aqui do game é um pequeno tutorial pra gente aprender os comandos até os passarinhos aí mas não é do jogo então não é não tá incluído no jogo aí o som dos passarinhos bom pelo que eu vi até agora aqui esse início o gráfico tá muito bacana muito bonito né em relação ao primeiro jogo foi um salto bem grande aí dá pra ver que esse jogo foi focado totalmente na nova geração né que é na geração do playstation 4 xbox one né já que o o primeiro david whiffin ele estava meio termo aí né entre a geração antiga e a geração de agora e 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 Weave é assim. Inspiração total. Olha os homens de preto ali tomando um café de boa, né? Até a Amíbia apareceu nesse jogo aí. Pesadelo, né? Do Sebastian. Oxe, o corpão de novo aí, só que agora bem mais bonita, né? Com o gráfico mais... Olha só, cara, o gráfico bem mais bonito. Três anos, então. Você passou desde o primeiro game. Se eu não me engano, o nome dela, acho que é Julie, alguma coisa assim. Acho que é Julie Kidman, se eu não me engano, o nome dela. Já era bonita demais no primeiro game, e esse segundo, então, não tem nem o que reclamar, né? Nossa, olha só, cara. O detalhe dos personagens aí tá absurdo. Eu falei que os Mibs aí, ó, iam levantar. A foto com a família dele. A foto com a família dele. A lili tá morta! Eu li o relatório policial! Eu fui no funeral dela! Podemos reescrever a história se quisermos. Encenar uma morte é brincadeira de criança. Por que eu sairia das sombras pra mentir pra você? A lili tá viva. E ela está conosco. Mas está em perigo. Você precisa ajudar a salvar. Salvar a lili? O que foi que fizeram com ela? A história do David Whiffle é bem complexa, bem complicada de se entender. Eu joguei várias vezes o primeiro game e ainda não consegui entender direito do que se trata, né? Eu só sei que é usado uma máquina lá pra pra entrar na mente do personagem e é onde o jogo se passa, né? É corpão, hein, Julie? E dormiu. Estou. Ótimo. Estão vendo o corpão aí? Está bonito demais. Olha só, cardanhado. Olha o popô. Eita, nossa. Estamos indo, então, numa empresa, né, chamada Mobius. Ela que tem aquele equipamento que acessa o cérebro. Ei, Kidman, você está demais. Então, está aí. Então, eu não lembro o nome desse... Eu não lembro o nome desse equipamento. Ah, o Sten. Sten. Então, essa é a versão mais nova do Sten. E o que tudo isso tem a ver com a minha filha? Imagine. Milhões de maids conectadas. Felicidade para uma é felicidade para todos. Essa máquina, esse milagre, permitirá que nossa espécie alcance a magnificência. Cara... O rosto dos personagens está absurdamente bem feito. Lili Castelanhas. Vocês conectaram minha filha àquela máquina! Sua filha é bastante especial. A candidata a núcleo mais estável que já testamos. Graças a ela, o novo Sten tem sido um sucesso espetacular. até recentemente. Pouco mais de uma semana atrás, a Lili desapareceu. Simplesmente parou de enviar sinais. E o ambiente Sten começou a entrar em colácio. Achamos que era só uma falha técnica, fácil de arrumar, então enviamos uma equipe de agentes da Mobius para lá. Mas perdemos contato com elas. E o Sten travou. pense nisso Sr. Castelanhas. Estou oferecendo uma oportunidade a você. Não apenas de ver a sua filha novamente, mas de salvar a vida dela. Algo que você pensava ter fracassado em fazer. você pode salvá-la ou deixá-la morrer. A filha dela é o que faz a máquina funcionar e pelo jeito ela ficou presa naquele mundo esquisito lá. então vamos lá. O Giai está entrando naquele mundo maluco. Vai ficar mais fácil compreender o que está se passando porque o jogo está dublado agora e legendado. Daí fica... E fica melhor, né? Por enquanto a dublagem está boa. Estou gostando da dublagem. E da Julie Kidman também. Quem seria? Nada bala. Esse cara está muito estranho. Não é fácil, né, Sebastião? Voltamos com você. Foi terrível já escapar do primeiro ali, né? No primeiro jogo ter que sobreviver toda aquela bagunça. Agora vamos novamente. Entrada no stem em 3, 2, 1. Bedesta Softwares apresenta... A Tango GameWorks Production. Cara, está demais. O visual desse game está muito bonito. Olha só. Quem curtiu o primeiro game vai gostar desse também, né? The Evil Within 2. O Mal Interior seria alguma coisa assim. Eu curti muito o primeiro game. Vamos ver esse segundo aqui. E aí? Vamos dar uma olhada nos personagens. Cara! Tá muito bacana mesmo o visual. O sistema da estamina ainda continua o mesmo esquema, né? Ele cansa. Nossa! Aquele ali é o hospital, né? The Beacon. É o que aconteceu no primeiro game. O jogo é uma viagem maluca. Olha o telefone! Alô! Alô! Sebastião, você está aí? Tô! O que é isso? Reage, Sebastião. Conseguiu entrar com segurança. Como se sente? Corrível. É, tem uns passarinhos enchendo o saco aqui, mas... Não se preocupe. Vai passar quando somente estiver se ajustado. Você está numa área separada do sistema principal. É assim que conseguimos manter a comunicação com você. Esse construto é como chamamos sua sala. É uma zona segura formada a partir das suas próprias lembranças. Minhas lembranças, né? Se é assim, então cadê minha esposa e minha filha? Esse lugar parece meu antigo escritório na DP de Crimson. Foi seu subconsciente que construiu isso. Devia fazer essa pergunta a si mesmo. Vamos aos negócios. Enfiemos algumas informações para a sua sala. Você vê alguma coisa estranha? Alguma coisa estranha? Vamos lá, vamos abrir a porta com carinho. O gato preto cruzou a estrada passou bem debaixo da escada O jogo está bonito demais. Vamos entrar nos X vídeos aqui. Ah, não dá. Está desligado. Mime E aí, Mime? Mime do Zóio Bremeio Slide fotográfico Relíquia da época anterior aos telefones com câmera Operar projetor holográfico Ah, fotos da família dele. Você não teria me falado sobre a Lili se sua maldita máquina não tivesse dado mal. Eu teria passado o resto da minha vida de luto e você não teria se importado Eu me importei mas não podia dizer nada Eles teriam me marcado Não sei se acredito em você Por que eu mentiria sobre isso? Para me manipular você já mentiu para mim Toda a nossa amizade foi construída em cima de uma mentira Ok, entendi e não te culpo por se sentir assim Você nunca vai saber como eu me sinto até perder a sua família Eu nunca tive uma família para perder Nossa Caramba Vamos para o próximo Tem mais nada Então a gente vai ter que encontrar os pedaços da vida do Sebastian Vamos pegar aqui Isso aqui é para para curar Já o verde é nojento e normalmente encontrado em inimigos mortos Mas você pode ocultar poderá usá-lo para melhorar habilidades Ah, tá certo É os pontos para você ir melhorando os atributos Terminais para salvar Ah, aqui salva o game Bom, eu vou salvar aqui Então galera esse foi o início de Devil with 2 demo No próximo gameplay vou continuar daqui Beleza? Então vamos dar uma salvada e não se esqueça de se inscrever no canal deixar o like e até a próxima fui